Esse aqui, hoje nós estamos na Praça Cultural, aqui com o artista Rodrigo Alcântara pintando a arara. Cara, é a arara. Muito, muito linda. Então a gente está começando aqui a mostrar o trabalho dele. E vamos ver depois como é que vai ficar. Lindíssima arara. Isso aí. Isso aí. Não, não pega, mas não sai de boa. Isso aí. Nossa, lindo. Artista linda, arara linda, tudo lindo. Um pouco, eu diria que era ela. A outra moça já está aqui. Aham. Gente, a Praça hoje está linda, cara. Caracas. Gente. Essa é a nova integrante da Praça Cultural, Bruna. Bruna, você tem algum acesso que a gente pode conversar com você na internet? É o meu Facebook. É Bruna Dominique. Bruna Dominique. Isso aí. Está lindíssima, Bruna. Obrigada e seja bem-vinda, viu? Obrigada. O trabalho dela é lindíssimo. O pessoal está aqui também tirando foto, tá? Muito, muito legal. Ah, isso aí você está desenhando agora? É. Uau, gente. Desenha ao vivo, gente. É show. Obrigada, Bruna. Obrigada. Olha a sua arte. Você vai na hora. Uau. Essa é a minha moça. É que eu não tive filha. Eu olhei para você e falei assim, essa é a moça. Se eu tivesse, ela ia chamar a moça, tá bom? Oi. Eu estou conversando com os meus clientes. Olha que chique. Uau. Uau. Arrasou. Arrasou. E esse aqui é um trabalho em madeira fantástico, tá? Muito, muito legal. Esse é o nosso chão bem amado, maravilhoso. E esse é o casquinho do Pedrinho. Tchau, tchau, tchau. E aqui está o nosso trabalho maravilhoso. A praça hoje está lindíssima. Muita, muita história. E aí, gente, tem um trabalho maravilhoso. Praça cultural. E aí, gente. Obrigado.